Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lemos do Biá, é nóis moleque, aí ó, começamos bem domingão, vestinha, vestão, é tudo um motão, hehehe, tamo aí pra mais um vídeozinho da Praça do Atlético, vamos aí filmar os carros e motos mais extravagantes de Curitiba, é isso aí meu jovem Jogue no capiloto Pô, 141 14 mil Ah tá A velocidade é bem mais Hahahaha 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 A gente tá preparado mesmo O helicópter aí não solta nunca mais Hahahaha Hahahaha E assim termina mais um vídeo de Domingão, velho, só as motos mais tops da cidade, e o Laifinho fazendo cagada aí né Laifinho E aí É isso aí, seu abraço no vídeo e fui! E aí 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 E aí